Boa tarde Fiel, tamo junto, vai Corinthians, bom, é uma notícia que eu vou dar com alegria, não vou mentir, eu não vou ser hipócrita aqui, eu já estou eufórico, será que hoje ou em breve teremos a alegria de anunciar que Silvinho não será mais treinador do Corinthians? Podemos estar mais perto do que nunca, Fiel, do que nunca, eu já ouvi um amém, então vamos lá contar a notícia, bomba, primeiramente quero agradecer ao meu amigo capitão coritiano que recebeu a informação logo pela manhã e eu estava vendo a questão de médico, essas coisas, então hoje eu demorei para gravar e ele enviou para mim que ele também estava ocupado, falou, meu, pode soltar a notícia, está aí, mandou o print da informação, e depois eu vou fazer o almoço, acho que no almoço, no almoço também já tinha soltado aí que Silvinho pode vir pedir a demissão no Corinthians, haveria até uma reunião no CT, o clima está quente, a família do jogador pede para que ele saia, desculpa, do prestidônimo treinador, né, que não é treinador, mas ocupa a vaga de tal, e o senhor Roberto de Andrade, né, ou a criação da criatura, é, tenta convencer ela a ficar. Marcão, por que o símbolo do Gaviões, então? Ah, vou te explicar, o Gaviões da Fiel, por isso está aqui, eu respeito muito o Gaviões, não só por ser associado, eu sou um mero associado, eu não tenho domínio, nem posso falar em nome do Gaviões da Fiel, tá, sem autorização da direção, mas o Gaviões da Fiel soltou uma nota hoje, e por que eu coloquei o Gaviões nessa capa? Porque eu vi muita gente, ah, o Gaviões, o Gaviões, então eu vou explicar o que o Gaviões está fazendo numa carta aberta, liberada pelo Gaviões da Fiel em todas as redes sociais, e eu vou ler pra vocês, no qual o Gaviões exige a saída não só do treinador, mas também desse diretor chamado Roberto de Andrade, tá ok? Isso fica deixando bem claro aqui, por isso, o símbolo do Gaviões da Fiel está na capa, tá? São os três pontos dessa live hoje, a exigência do Gaviões da Fiel, representando a Fiel torcida, pedindo, exigindo a saída do treinador, o diretor que é uma, pelo amor de Deus, não tem palavras pra falar desse cara, e o pseudônimo de treinador, que não é treinador, que ocupa a vaga de treinador, que pode estar pedindo demissão, legal? Por isso é essa capa, e pode pedir demissão? Pode! Silvinho pode estar pedindo demissão? Sim! E nós vamos falar o porquê? Legal? Então vamos lá! Primeiramente, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, deixe aí sua... Se o Silvinho pedir demissão, você ficará chateado, triste, falar, não, beleza, saiu, valeu, ou irá comemorar? Eu vou comemorar, eu vou comemorar. Dentro do clube, a maior parte das pessoas dentro do clube também não querem mais, Silvinho. A rejeição ao treinador é uma coisa assim, é, 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 surreal. Vocês não têm noção de como está a pressão dentro do Corinthians, é, depois desse, dessa derrota vergonhosa, é, parece que era o time fraldinha do, 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 do Flamengo jogando, jogadores da base jogando ali, apertaram o time do Corinthians, um time experiente, que não deveria ter aceito isso, e seu treinador, nosso treinador, monta o esquema, recuando o time inteiro, aceitando a pressão dos garotos, né, é, um time que chutou quatro bolos ao gol no jogo inteiro, e o time adversário com o time C dos caras, chutaram 20 vezes contra o nosso gol, e só não tomamos dois, três, quatro, porque o Cássio tava uma noite, tava, era uma noite pra ser Cássio mesmo, voltando a ser Cássio naquela noite. Se não, meu amigo, não sei não, hein, sei não. E ele erra na, na, na escalação, erra nas substituições, tira o, 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 que já foi o de um centroavante perigoso, o Jô, pra colocar um, um, um jogador que na base era beirada de gramado, e no, no profissional, ele joga com o volante, ele, se eu vim, coloca o Vitinho com o volante, fala que coloca o moleque de centroavante pra tornar o time mais ofensivo. Pelo amor de Deus, vai chamar, vai chamar quem? Quem? Quem ele tá chamando de, de esperto, né? E então é assim, é, vamos detalhar o que tá acontecendo e deixar a sua opinião. Eu estou eufórico com a possibilidade, não minto, olha cara, eu tô até feliz com a possibilidade desse cidadão pedir demissão e ir embora do Corinthians. Vá, Silvinho, vá pra Portugal, vai ser feliz em Europa e deixa o meu Corinthians em paz, pelo amor de Deus, tá ok? Então vamos lá, o que que tá rolando? Já se inscreveu no canal? Já deixou o like? Já foi lá no sininho, notificações de todos? Já deixou, já preparou o comentário? Já? Então tá bom, vamos lá. Bom galera, é o seguinte, também lembrando que o nosso site tá no ar, nós estamos, vamos atualizá-lo agora, ainda não tivemos tempo pra fazer o que queríamos fazer no site, é, a primeira semana foi só pra, pra, pra ver como estava o domínio, aquela coisa toda, agora a partir da semana estaremos diariamente, é, a partir de segunda-feira, diariamente, municiando nosso site de informações, é o www.marcaondafiel.com.br e lá tá na voz da arquibancada, hein? Lá é você, você, é você, eu, você e qualquer um que ama o Corinthians poderá opinar os assuntos, os tópicos que lá estarão, ok? Comentar partidas, jogadores, treinador, o que você imagina, o que falta pra esse Corinthians, o que deve, o que tem de mais, o que tem de menos, é a sua opinião, é a voz da arquibancada, tá ok? Bom, é, vamos lá, o que acontece? Silvinho, a família do jogador pede pra que ele, pede que ele, que ele renuncie o cargo, ele entregue o cargo, o treinador já começa a pensar em sim entregar, a pressão tá enorme, tá muito grande, muito grande, é, eu só discordo de ofender os filhos, né, ameaçar filhos, essas coisas, eu não acho legal, até porque os filhos não tem nada a ver com a incompetência do pai como treinador, é o pai que é incompetente como profissional, né, não conheço como pessoa, não posso falar, mas que ele é arrogante nas suas, nas suas entrevistas, ele é, e, mas se os filhos não tem nada a ver com isso, por favor, né, é a família do cara, é, é uma coisa que eu particularmente não aceito, mas isso tá levando, é, a que o Silvinho peça a demissão, dentro do Corinthians, das pessoas influentes dentro do Corinthians, é, hoje o Silvinho tem pelo menos 80, 85% de rejeição dentro do clube, e a, e a pressão, a campanha contra o Silvinho pra que ele vá embora, a cada dia aumenta mais, e depois o jogo contra o Flamengo, virou uma coisa assim, é, muito, mas muito forte, poucos, poucos, né, é, só alguns aliados, é, do Roberto de Andrade e do, e do, do Hírio, que ainda se dispõe a falar, não, vamos dar mais um tempo pro cara, e algumas, poucos, mas muito pouca gente, né, e dá pra contar nos dedos, que lá de dentro da diretoria, ou até mesmo isso tenha cargos dentro do clube, falando, vamos esperar, o trabalho dele até que é bom, é, sabe, é, é, passa de dois ou três, mas é, é o que eu falo, né, meu, se eu for falar o que eu penso, vai ficar chato, mas eu vou dizer assim, que opinião, né, cada um tem a sua, né, então, temos que respeitar, concordar ou não é uma outra coisa, mas respeitar é primordial. Vamos pelo outro lado, então pode rolar essa reunião, a qualquer momento Silvinho pode pedir debição, pode ser que não peça, mas a pressão está enorme, 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 é muita, muita pressão, é, um resultado que não seja uma vitória convincente contra o Santos, e aí vamos enfrentar um treinador de verdade, chamado Fábio Carelli, e eu acho um absurdo, sabe, e chega, chega a achar uma ignorância, pra não falar estupidez, me desculpe, mas é a minha sinceridade, a comparar Silvinho, é, absurdo, alcaria e estupidez ao Tite, né, ah, o Tite, pô, perdeu lá do Tolima, mas quem era o Tite, peraí, o Tite já tinha anos de estrada, já tinha ganho Copa do Brasil, já tinha vencido, é, é, campeonatos regionais lá no Rio Grande do Sul, já tinha trabalhado no Corinthians, inclusive, tirando o Corinthians uma situação ruim, levando o clube pra uma, pra uma, pra uma Libertadores, não ficou por, por, por transigência do que a Jorabixian, tá, ele representava o MSI na época, é, passou pelo Palmeiras, passou pelo São Caetano, fez bons trabalhos no Sul, tanto no Inter quanto no Grêmio, ganhou um torneio sul-americano pelo Inter, tá, depois ele foi pros Emirados Árabes, ele ficou um bom tempo lá trabalhando, tá, então, peraí, o Tite já tinha lastro, aquela fatalidade lá do Tolima, foi uma fatalidade, foi numa quarta, no domingo já jogou contra o Palmeiras, o Tite, o Andres fez a única, uma das poucas coisas certas que o Andres fez no Corinthians, bancou o Tite pelo menos até o jogo contra o Palmeiras, e o Corinthians ganhou por 1x0 o gol do Alessandro, dali o Tite, né, caminhou pros anos de glória que nós já sabemos, mas quem é o Silvinho pra se comparar? É o Tite, gente, pelo amor de Deus, né, peraí, ah, mas e o Carilli, poxa, o Carilli ficou 10 anos trabalhando no Corinthians, sequencialmente, ininterrupto, nunca tinha sido mandado embora do clube, ele, Carilli, trabalhou desde a montagem com o Mano Menezes em 2008, né, daquela campanha sensacional pra volta pra Série A, aquela campanha que terminamos com vice de uma Copa do Brasil, e no ano seguinte, vencendo a mesma Copa do Brasil, né, ganhando o Campeonato Paulista, né, e aí, vindo 2010, voando, ele entrega o time, né, o próprio Mano, ao Odilson Batista, que não segurou o refrão, e perdemos no Campeonato Brasileiro de bobeira, e, mas o, 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 o Carilli sempre esteve lá, e teve até algumas partidas que ele foi, que ele foi, é, um estagiário, né, foi só o temporário, né, tava ali só pra quebrar ele até chegar alguém, ele, ele assumiu algumas partidas assim, né, como interino, né, e continuou trabalhando muito com o Tiet, ele tinha a responsabilidade de treinar o sistema defensivo do Corinthians, quando ele assume em 2017, gente, são 10 anos praticamente de auxiliar, né, constantes, ininterrupto, conhecendo profundamente o elenco, recebe alguns jogadores que encaixam no sistema de jogo dele, jogava fechado, verdade, o Abel Ferreira também joga, o pessoal fala que ele, o time dele é reativo, agora o Carilli deve ser retranqueiro, por favor, né, tá, é retranqueiro, mas você comemorou três títulos paulistas e um brasileiro dele, dois anos e meio de trabalho no Corinthians, não tá bom? E o Silvinho? Só colecionou desastres, não dá pra comparar o tamanho do Carilli com o Silvinho, olha a história do Carilli no Corinthians já, olha a história do Corinthians, né, depois de 50 anos praticamente, um treinador que volta, um tri paulista, tá, ganha o Campeonato Brasileiro, os times do Carilli sempre foram respeitados, jogava fechado, jogava sim, mas saía, saía, sabia, em velocidade contra-ataque, tinha triangulação, tinha profundidade, sabia usar os laterais como alas, né, chegando na linha de fundo e cruzando, até então o Jô ainda no centroavante de verdade, o Jô já não é mais, né, tinha no Maicon, tinha no Romero, jogadores pra apoiar os laterais, não tomar bola nas costas, tinha uma zaga extremamente competente com o Pablo e o Balbuena, o Balbuena um pouco acima do Pablo, tecnicamente falando, mas os dois se encaixavam. 19, ele reconhece que não fez o bom trabalho e mesmo assim não foi campeão paulista. Mas o Carilli nunca teve o material humano que o Silvinho tem na mão hoje. Já o Sr. Silvio, o Sr. Silvinho, né, gente, não dá, não dá. É, eu nunca vi o Inan correr atrás do lateral como ele corre hoje, eu nunca vi o Renato Augusto voltando pra ser primeiro volante como ele faz hoje. É, o time do Corinthians, ah, mas o time do Corinthians saiu no contra-ataque, não tem transição, sabe por quê? Volta todo mundo, é 10-1, é 10 homens atrás da linha da linha da bola, quase na intermediária e o goleiro. Quando se rouba a bola, tá querendo montoado de jogador junto. Não tem saída, não tem transição, não consegue sair rápido, não tem quem puja o contra-ataque. Porque não tem velocidade esse time. Por quê? Ele tinha que deixar um ou dois jogadores pra puxar esse contra-ataque. Ele não faz. O Fagner só vai até intermediário hoje em dia. Parece um arredom de vidro que ele não passa dali. Não aproveita as características de Adson, de Gabriel Pereira, de jovens promissores. Ele prefere insistir em Fábio Santos, em Gil, em Gabriel que tá muito mal, no jogo que é uma piada hoje do jogador, enfim, né? Por que você tá falando isso? Porque o gol do Flamengo saiu onde? Pelo lado esquerdo. A maioria dos gols que sofremos saiu pelo lado esquerdo. Não falta competência técnica ao Fábio, falta qualidade física. Ele não tem mais. Ele não tem. E o Gil sai na cobertura, a gente fecha os olhos. Porque se ele chegar inteiro no cara, o cara não passa. O cara se não tocou na bola, acabou. E o cara que ela tá na terceira, o Gil não vai pegar. Não vai pegar. Esquece. Esquece. Então, ele tem um jogo covarde e provou isso contra o Flamengo. O melhor pro Silvinho hoje seria ele ir embora, realmente. E pro Corinthians também. Pro Corinthians também. Não dá mais. Não dá mais. Silvinho, hoje ele nos envergonha com resultados que são medonhos. Podemos dizer que é uma falta de respeito para com a torcida do Corinthians. Tá ok? E eu vou ler a carta do Gaviões da Fial. Deixa eu pegar aqui, gente. Sem óculos é uma luta. Só um minutinho, por favor. Que eu, sem óculos, eu sou uma negação. Uma negação. Vamos lá. Tá aqui a carta, eu vou ler, tá? É Gaviões da Fial, tá? Fora Silvinho. Não é de hoje que exigimos a saída da atual diretoria de futebol do Corinthians, sobretudo dos diretores Roberto de Andrade e Alessandro Nunes. Posicionamento do Gaviões da Fial. Recentemente, exigimos a saída e seguiremos exigindo a saída do técnico Silvinho. Porque entendemos que o treinador atual do Otimão não tem competência para tal função. No mês de outubro, cobramos novamente o presidente do clube do Edulio Monteiro Alves, que, naquela época, rechaçava qualquer mudança no departamento de futebol. Então, para que? Só o Gaviões não está fazendo nada, o Gaviões não está fazendo nada. Não tem protesto. Foi até o presidente cobrar. Na sala do presidente. Sentou no Quintanar, viemos aqui cobrar você. E o presidente rechaçava, ou, melhor dizendo, não ia fazer mudanças naquele momento. Ele manteve Silvinho no cargo. Lembrando que, por mais que faça pressão, a caneta é do presidente. Temos ciência da responsabilidade que a Fial nos deposita e a intenção é sempre defender e cobrar o clube quando necessário. Portanto, no Clássio Domingo diante do Santos, iremos apoiar os 90 minutos desse grupo, que hoje faz parte do elenco. Mas seguiremos exigindo a saída do técnico Silvinho. Assim, como sempre, apoiamos o Corinthians, seja onde for. Nesse final de semana, temos duas caravanas saindo, sendo uma para a final da Copa Libertadores de América Feminino e a outra para a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, manifestamos que o planejamento de 2022 deve se iniciar com outra comissão técnica. Essa, a fiel torcida não aceita. Fora todo mundo, gaviões da fiel torcida. Então, parabéns ao gaviões aí, deixando claro que vem fazendo cobranças diretamente ao presidente do Corinthians e vem de encontro aquilo que eu sempre falei. Por mais que se cobre, por mais que cobramos, por mais que reclamamos, a caneta está na mão do presidente. Ele decide. Mas, aí tem aquela questão. Silvinho pode entregar o cargo. E o Silvinho, cara, se empatar com o Santos, ele não aguenta a segunda-feira. Ele não aguenta a segunda-feira. O Santos está com o time medonho. Todo respeito, mas é uma realidade. A torcida do Santos sabe disso. Esse time tinha tudo para cair. Começou a perder no Carini, perderam... Já arrumou o time, cara. Três, quatro partidas, ele arrumou o time. Silvinho já está a 34, 36 partidas, né? Incluindo as duas da Copa do Brasil. E não tem um padrão de jogo definido. A não ser todo mundo se defende, seja que Deus quiser. Não dá mais. Eu nunca vi o Willian correr na trans lateral. Eu nunca vi o Renato Augusto voltando para ser volante, marcando todo mundo. Imagine isso hoje, aos 33 anos. Jogadores que tinham que estar lá na frente para criar situações de gol, viraram babazes de lateral. Viraram observadores de volante. A cuida do lateral dos caras. Não deixa o cara passar, hein? Pelo amor de Deus. E você quer que o cara desse... Como ele vai chegar com força na frente? Não dá mais. Silvinho, faça um favor para você mesmo. Não espere ser demitido. Tenha humildade. Entregue o cargo. O qual você não tem condição alguma, alguma sequer, de continuar sendo técnico do Corinthians. Para mim, será uma festa. Silvinho pediu demissão? Cara, eu vou vibrar. Eu vou vir aqui fazer comentário. Cara, eu vou entrar numa euforia fora do normal. Eu vou ficar... Eu, particularmente, vou ficar muito feliz. E aqueles que defendem o Silvinho fazem o seguinte. Montem o time e dá para ele treinar. Pagam os caras. Pagam bem. Mas não esquenta, não. O trabalho dele é bom. Daqui 15 anos você vê resultado. Até porque nós não sabemos nada de bola. É o que sugerem algumas pessoas, né? Mas vamos lá. Vamos esperar para ver. Silvinho, faça um favor para a Fiel. Vá para Portugal. Vá ser feliz com a sua família. Deus abençoe você e o seu sonho de Ares. E deixe o Corinthians em paz, por favor. Roberto de Andrade vai fazer qualquer coisa na vida. Mas esquece que existe o Corinthians, cara. Esquece que um dia você foi presidente. Esquece que um dia você foi o diretor de futebol do Corinthians. Pede para passar uma lâmina nessa sua memória. Apague isso da sua convivência com o Corinthians. Assim você não está recaídas para estar aqui novamente. A Fiel também não te quer aí dentro. E você já provou por A mais B que a palavra competência é uma coisa que o senhor não conhece e também não a tem. Tá ok? Então, Fiel, é isso. Silvinho, pode cair a qualquer momento. Pode ser hoje, amanhã, pode ser depois do jogo do Santos. Pode ser que dê mais uns dias. Mas tudo indica que ele não vai suportar a pressão. Beleza? Então está aí a informação. Inscreva-se no canal. Tamo junto e vai Corinthians!